O que você está fazendo? Oi gente, tudo bem? Oi Vocês reclamaram que o vlog anterior estava muito curto Um vlog de 7 horas E ai de vocês vocês não se esquecem de 7 horas E o Miguel está dentro da piscina Tem que amarrar um paninho ali Porque ele está abrindo a torneira Ele está ficando bravo porque ele está abrindo a torneira Você tem que botar o contrário, amor Amarra aí, mãe Aí Tentei fazer um sorvetinho para o Miguel, mas não deu muito certo Olha onde que essa pessoa está Em cima da mesa E ai eu tentei fazer nesses potinhos assim Eu só bati uma manga e uma banana Só que não sai no palitinho do sorvete Para o Miguel segurar Não sai nesse palitinho E ai tem que ficar dando com a colherzinha Desculpa, a gente está ganhando a música da novela E ai tem que ficar dando com a colherzinha para ele E ele não gosta Ele não gosta? Não Ele não gosta A gente está engraçadinho hoje Ele abre a boca antes de chegar o negócio na boca dele Ele já está com a boca verde Nossa, está engraçadinho A coluna de lágrimas E ai, enquanto eles estão lá Eu vou tentar lavar meus pincéis Eles estão precisando, sabe? E eu vou pegar todos aqui E ai eu vou pegar essas esponjinhas aqui também Eu vi alguns vídeos na internet Que as meninas usam o shampoozinho De bebê Então eu vou usar esse daqui do Miguel Que é da Johnson's E eu vi também que tem que passar o condicionador E uma amiga minha mandou essa esponjinha Não sei se vocês já viram, mas ela é assim ó Cheia de bolinhas ó, tá vendo? Ignore a minha unha, tá gente? E eu uso para lavar o rosto Mas ela me falou que isso daqui é feito para lavar o pincéis Pronto, já lavei todos Só esse daqui que eu não consegui tirar muito bem a base de dentro dele ó Mas ó, tá vendo? Eu esfreguei tanto, passei tanto o shampoozinho Só que a hora que espreme a água dele não sai com sujeira, sabe? Mas esse daqui ó, tá limpinho E agora eu vou passar o condicionador Vamos ver se as cerdas ficam mais macias Deixei aqui para secar ó, na mesa de frente para a janela E aí amanhã eu conto para vocês como é que eles ficaram Eles estão bem macios aparentemente Mas vamos ver eles sequinhos né E agora a gente vai num parquinho Ali para o Miguel brincar um pouquinho Agora que o sol já abaixou, tadinho Faz tempo que a gente não sai de casa para ele brincar Então a gente vai lá, vamos? Colocar seu chinelinho para a gente ir Dá a mão para a mamãe, vamos? Cuidado, olha o degrau Não tem nada Ela já foi empatada A gente vai no apparação Seja com a mamãe E então vai estar em casa E aí Poucai Meu papão Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Mas ele não tem nada E aí Você está lendo P Chao Tô Poucai O que é isso? Agora a gente veio no mercado só comprar algumas coisinhas que tá faltando. Ele não quer colo, ele tava aqui grudado na cestinha, não queria largar, e olha só que terrível gritar. Vem meu amor, vem! Ele tá tão bonitinho com esse chinelo. Já voltamos lá do parquinho e o Miguel já jantou. Fala, já papei! Já papou? E daqui a pouco eu vou dar um banho nele. Ui meu amor! E eu coloquei... Quer falar? Fala! Fala o que você tá fazendo. Pintando de massinha? Ai, que almofada gostosa! Dá um abraço na almofada! Por que você tá chorando? É a mamãe que tem que chorar! Que filho! Você vai dar um abraço? Depois você tacou o celular na cara da mamãe? Nossa, foi instantâneo! Amor! Não pode dar uma lidada! Leva a mamãe, leva! Leva a cara da mamãe! Leva a mamãe, leva! Eu tava deitada aqui, dá pra mamãe. Obrigada, meu amor. Não, ela pegou, o Miguel veio e tomou o celular da minha mão. Ela começou a dar risada na minha cara. Daí ele pegou e tacou na cara dela no celular. Isso é pra não dar risada do papai. Ele tava chamando a atenção dele porque ele não largava o celular. Aí ele foi e tomou o celular. Eu comecei a rir. Ele veio e olhou pra minha cara e jogou na minha cara. Olha isso, Miguel! Que dor! Sabia que você fez dodói na mamãe? É gelo? Tá gelado? Lembra quando você fez dodói na testa? Que a mamãe colocou gelo também? Dá um beijinho na mamãe. Miguel! Dá pra mamãe? Tô com dor de cabeça. Obrigada, meu amor. Obrigada. Ah, que dor! Dá um beijo na mamãe que eu passou a dor. Dá um beijo na mamãe. Cadê meu gelo, Miguel? Deixa eu ver com a mamãe o gelo da mamãe. Leva! Leva com a mamãe! Que susto! Tá muito feio! Não, tá muito feio! Quer a mamãe? Como é que a mamãe vai te dar a mamãe com o nariz quebrado? E é isso, gente! Ser mãe é isso, ó! Leva o celular na cabeça! Ser mãe dói! Ser pai cansa! Ser mãe dói! Né, Miguel? Imitando a cena do Miguel jogando o celular na cara da Vanessa em câmera lenta. Ela estava dando risada de mim? Rê! 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 Realizando! É muito louco! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL